Estamos aqui em plena sexta-feira santa, capital do estado do Rio de Janeiro, na Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro. Quando daqui a pouco vai sair a profissão do Senhor Moro e a Via Sacra pelas ruas do Rio. O céu hoje está maravilhoso, né? Como vocês podem ver, né? O céu está hiper, hiper, né? Maravilhoso. Estamos chegando aqui agora na Catedral para participar da cerimônia antes do início da profissão do Senhor Moro.